Fala pessoal, chegando para trazer mais um guia para vocês. Hoje vamos falar do campeonato carioca da série B2 2023, que é o quarto nível do futebol do Rio. E agora você vai saber aqui todos os clubes que vão jogar a série B2, vai conhecer também os estádios da competição, regulamento, vagas de acesso, entre outras coisas. Se você está chegando agora, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz sempre os guias das principais competições de futebol do Brasil e do mundo. E o que eu peço com muito carinho para vocês é o like. Ele é muito importante para o nosso trabalho e é através dele que a plataforma distribui o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então, taca o dedo aí no joinha, é de graça, não custa nada para vocês. E vem com a gente curtir o guia do campeonato carioca da série B2 2023. Solta a vinheta! A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ e também os clubes definiram o regulamento e sortearam a tabela da competição para a edição desse ano de 2023. No Rio, temos as séries A1, que é a principal, onde estão os quatro grandes, Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense. Também temos as séries A2, B1, B2, que é o nosso assunto aqui do canal, e também a série C. São cinco divisões no total. O sistema de disputa dessa série B2 será similar às outras divisões superiores do campeonato carioca de futebol. Teremos 12 equipes na competição e na primeira fase teremos sistema de pontos corridos, todo mundo contra todo mundo, em apenas jogos de ida e um total de 11 rodadas. Essa primeira fase é chamada de Taça Maracanã. Após as 11 rodadas, as quatro melhores equipes avançam para a segunda fase da competição. Segunda fase, que será em mata-mata e em sistema de cruzamento olímpico. O primeiro colocado da primeira fase enfrenta o quarto e o segundo enfrenta o terceiro. Os vencedores das semifinais fazem a final e também garantem o acesso para o carioca da série B1, que é o terceiro nível do futebol carioca. Já as duas piores equipes vão jogar a série C, que é o quinto nível do carioca. A competição está prevista para ter início no fim de semana do dia 24 de setembro e deve ser transmitida pelos streamings da Ferdi e também dos seus parceiros. Para encerrar, vamos trazer os clubes da competição. Estaremos disputando o campeonato carioca da série B2 2023, as equipes do Angra dos Reis, que é da cidade de Angra e joga no estádio Jair Toscano, ali que pode receber aproximadamente 3 mil torcedores por partida. Angra, que chega aí para buscar o acesso. Outra equipe na competição é a equipe do Barra Mansa, que é de Barra Mansa e seu estádio é o estádio Leão do Sul, com a capacidade para receber ali na casa de 2 mil torcedores. Barra Mansa, que não há muito tempo chegou, inclusive, a disputar a principal divisão do campeonato carioca de futebol. Outra equipe na competição é a equipe do Belfor Roxo, que é de Belfor Roxo e o seu estádio, ou pelo menos o estádio da sua localidade, é o estádio Nélio Gomes, que pode receber na casa de 3 mil torcedores por partida. Teremos também na competição a tradicional equipe do Bom Sucesso, que é do Rio de Janeiro, e o seu estádio da sua propriedade, por sinal, é o estádio Leônidas da Silva, que pode receber aproximadamente ali na casa de 3 mil torcedores. Bom Sucesso, outra equipe aí bem tradicional do futebol carioca, que há tempos atrás fazia frente aos principais clubes de futebol do estado. Teremos também a equipe do Búzios, que é de Armação dos Búzios e deve jogar no estádio Alaí Corrêa, que fica em Cabo Frio, que pode receber ali na casa de 4 mil e 200 torcedores. Outra equipe na competição é a equipe do Campo Grande, que é do Rio de Janeiro, e seu estádio é o estádio Ítalo Delcima, um estádio bem amplo, com capacidade superior a 10 mil torcedores por partida. Ítalo Delcima, que inclusive foi cogitado para receber os jogos das grandes equipes do Rio, quando na interdição do Maracanã. Existiu até um projeto para sua ampliação, para mandar jogos, como o de Fluminense e Flamengo, mas se optou por usar outros meios, e o Ítalo Delcima seguiu como está, com a capacidade ali na casa de 10 mil torcedores. Campo Grande, também é a equipe bem tradicional no futebol brasileiro, que inclusive chegou a vencer divisão de acesso do Campeonato Brasileiro de Futebol. Outra equipe na competição é o Carapébos, que é de Carapébos, e deve jogar no estádio Ferreirão, que fica em Cardoso Moreira, e pode receber ali na casa de mil torcedores por partida. Teremos também a equipe do Magéense, que é de Magé, e deve utilizar o estádio Los Lares, que é o estádio que pertence à equipe do Tigres do Brasil. Fica em Duque de Caxias, e tem capacidade para receber ali na casa de 6 mil e 300 torcedores por partida. O estádio Los Lares é aquele estádio conhecido por ter uma bela mata atrás de uma das traves. Teremos também a equipe do Rio de Janeiro, que é da capital, Rio de Janeiro, e deve utilizar aí o estádio de Moça Bonita, que é o estádio que pertence à equipe do Bangu, e tem capacidade para receber ali na casa de 7 mil torcedores por jogo. Rio de Janeiro, que quer surpreender a todos e buscar grandes feitos na competição. Outra equipe na competição é a equipe do Rio-São Paulo, também do Rio de Janeiro, e deve utilizar o estádio Joaquim Flores, que fica em Nilópolis. Estádio ali, bem acanhado, que pode receber ali na casa de mil torcedores por partida. E para finalizar, vamos trazer as duas últimas equipes, equipes essas, que vieram da Série C e pasmem, já a Série C desse ano, em 2023. E aí, as duas equipes que chegaram na final garantiram acesso para jogar a Série B2 ainda em 2023, que são as equipes do Zinzane, estreou esse ano no futebol carioca e já conseguiu acesso da Série C para a Série B2, e ainda esse ano pode conseguir mais um acesso e chegar até a Série B1. A equipe utilizou o estádio Los Larios nas últimas partidas dessa Série C, já a de 2023. Inclusive, jogou a semifinal e a final da competição sob seu mando no estádio que fica em Duque de Caxias e pertence à equipe do Tigres do Brasil. E para fechar as equipes dessa edição do Campeonato Carioca da Série B2, temos a equipe tradicional do São Cristóvão. São Cristóvão, que é do Rio de Janeiro da capital, e o seu estádio é o estádio Ronaldo Nazaro, para aproximadamente mil torcedores. Ronaldo Nazaro, ele mesmo o fenômeno que teve as suas origens no futebol na equipe do São Cristóvão. Inclusive, tem uma pintura no estádio do São Cristóvão que diz, aqui nasceu o fenômeno. Zinzane e São Cristóvão chegam da Série C Carioca, já a de 2023. São Cristóvão que já chegou, inclusive, a conquistar um título carioca da primeira divisão, o Campeonato Carioca, em sua divisão principal. Agora com vocês, eu quero ouvir a sua opinião. Deixa aí quem você acha que vai conseguir o título, quem são as duas equipes que devem conseguir o acesso para a Série B1 do Campeonato Carioca de Futebol. Interage com a gente, deixe a sua opinião e também não esquece de deixar o like. Um abraço e até a próxima!